Convidamos você a participar da nossa rede virtual do conhecimento náutico. Implementamos mais um grupo no Facebook, que é o FabLab Náutico Virtual, e estamos implementando novas novidades. A exemplo desta publicação aqui, onde velejar é preciso, uma publicação em que você verá ela diretamente no seu celular, como mostrado aqui agora. Se você publicar, clicar nesta publicação, você vai receber uma mensagem que essa publicação ela tem de ser vista através de um aplicativo ou de um aparelho celular. Estamos aqui no nosso equipamento celular e vamos ver agora esse novo tipo de publicação da rede de conhecimento náutico. Estamos aqui no celular e vamos clicar aqui na imagem. Você pode aqui colocar o som e desta forma ver o nosso novo tipo de publicação bem bonito no seu celular. Curta esse novo tipo de publicação e venha estar conosco. Você pode aqui ver as fotos. Se você clicar em uma das fotos, por exemplo, você terá acesso a um link no YouTube, acessando a nossa playlist Conhecimento Náutico Construa Seu Barco. Vamos voltar aqui para a segunda foto. Clicamos na foto e você terá aqui o acesso ao projeto Optimaster no Clube dos Autores. Compre nossos livros. Isto faz com que possamos ter recursos para aplicar na melhoria do conhecimento náutico e mentalidade marítico. Se você clicar no compre aqui agora, você vai poder adquirir o nosso livro Projeto Optimaster. Vem estar com a gente. E clicando na figura, você pode efetuar a sua compra. Temos a versão física e a versão também em e-book. Agradecemos a você essa participação e agradecemos a você por estar conosco nesta nova novidade. Bons ventos a todos.